Ao entrar na viatura, Charles, de 11 anos de idade, fica extasiado. Qual é a sensação? Ah, é muita. Eu nunca entrei dentro de uma viatura. É muito legal. O interesse de crianças e adultos pelo trabalho da PM foi observado pelo tenente Giliardi. Foi mais curiosidade e reconhecimento também do nosso trabalho. Muitas pessoas passaram aqui elogiando o trabalho da Polícia Militar, o trabalho que a Polícia Militar vem desenvolvendo aqui em Liares. Foi o que fizeram Charles e o tio após serem surpreendidos durante um passeio no shopping da cidade na tarde de sexta-feira com a exposição em comemoração aos 6 anos do 12º Batalhão da Polícia Militar. É muito interessante até porque hoje a população só conhece isso quando os policiais passam geralmente no carro armado e possivelmente quando tem um confronto às vezes. É muito bacana até porque os jovens também, as crianças estão vendo isso aí. Nosso objetivo aqui é aproximar ainda mais da comunidade. Então, eu tenho uma ideia aqui de aproximação com a comunidade. Essa exposição é para trazer o que a gente tem de serviço na Polícia Militar, desde o serviço repressivo, o mais repressivo nosso, que é o GAO, até o serviço mais preventivo, que é o PROERTE, que é o nosso programa educacional de resistência às drogas e à violência. E essa exposição de armamento é realmente para mostrar para a comunidade o que a Polícia Militar tem de armamento, quais as suas qualificações, quais são os nossos cursos que nós temos feito aqui no município para proteger exatamente essa nossa maior parceira, que é a comunidade de Linhares, Soletame e Rio Bananal. Na exposição que está sendo realizada neste Shopping de Linhares, as pessoas podem conferir bem de pertinho as viaturas, as motos, as armas, tudo que é utilizado no dia a dia de trabalho da Polícia Militar. Além disso, um vídeo é exibido no local para mostrar o treinamento e também as operações realizadas aqui no município. Nunca vi uma arma na minha vida, só por televisão. Aí o meu tio me levou aqui e ele me mostrou. E é muito fantástico. A exposição vai funcionar hoje, dia 17, dia 18, das 12 horas às 21 horas. O pessoal pode vir aqui, pode tirar foto com armamento, não portando armamento, pode tirar foto do armamento que está exposto, pode tirar foto dentro das viaturas, temos as motocicletas, bicicletas, temos a viatura do Proerd, a viatura do GAO. E quem quiser maiores esclarecimentos sobre o armamento, a gente tem os militares aqui também que vão estar dando todo o suporte para qualquer dúvida das pessoas. Pode trazer os filhos. A exposição é apenas uma das ações promovidas pela Polícia Militar para comemorar o aniversário de seis anos do 12º Batalhão.